Oi meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sábado e eu tô iniciando mais um vlog aqui pro canal e hoje, gente, eu tenho minha formadora de faculdade, eu não iria participar, mas acabou disso de última hora eu resolvi participar, ele vai ser hoje lá em Belo Horizonte, perto da Pampulha, e aí eu vou gravar esse dia de hoje pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês voltem, se não esqueçam de deixar aquele like, se inscreverem no canal, comentar aqui abaixo, compartilhar com as amigas e bora pro vídeo! Transcrição e Legendas por Quintal 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 No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Oh, on we'll go Through the wastelands, through the wastelands Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't wanna rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on we'll go I can't get you out of my mind It's like I feel it for the first time Been thinking about you all night I've been searching for this all my life You're just my type I've been looking for a boy who can treat me right But your dark hair, but your eyes so bright And look into my soul and it sparks my light Can I take you out of my mind Can I take you there? Can I take you there? Like it was the first time Do you remember? Can I take you there? 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no E aí Se inscreva no canal E aí 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 Tecnóloga em marketing, Camila, presenta-se de Jesus. Tecnóloga em marketing, fez para receber um troféu. Eu queria que vocês levantassem bem alto esse troféu. O mais alto que puder. Senhoras e senhores, lhes apresentamos os mais novos profissionais formados. Senhoras e senhores, lhes apresentamos os mais novos profissionais. Oi menina, tudo bem? Hoje é domingo e ontem eu nem apareci mais, né? O meu marido gravou lá a minha formatura para vocês. E assim, foi muito bom, gente. Eu achei que, né? Fiquei muito feliz de verdade. E aí de lá a gente foi numa pizzaria para poder comer, porque se chama com fome. Acabou muito tarde, demora muito. Olha, gente, eu estou saindo de óculos hoje. E depois eu não apareci mais aqui para vocês. Estava bem cansada, sabe? Aí agora a gente está indo a montar lá na minha avó, que ela fez uma feijoada. E aí, tudo o que aconteceu hoje eu mostro para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho desse momento meu, que foi a minha formatura, que foi muito importante para mim. E é isso, gente. Bota uma feijoada. Meu Deus do céu. Não é nem esse nosso sábado. A cozinheira do dia. Você colocou uma sábado? Já. Bom, meus amores, e esse foi o nosso sábado e o nosso almoço de domingo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijão e tchau, tchau.